Fala aí galera, como é que vocês estão, beleza? Foi anunciado hoje o Nerf. Qual é a data, Japa? Não tem, é nos próximos dias, então pode vir em surpresa. Não sei se vocês lembram do Nerf, por exemplo, do Illidan. Ninguém esperava, apareceu na hora. Aí cada um aposta na sua data. Tem gente que já acha que vai ser na manutenção de terça, tem gente que acha que a maioria dos Nerfs acontece na quinta. Então eu acho que vai ser na quinta. Mas vamos lá cara, vamos começar a falar do padrão primeiro. Caeltas cara, Caeltas que já sofreu um Nerf, custava 6 antigamente. Aí por causa daquele Deng Druida, né? Por causa do Spell Druid, tava muito forte. Jogaram pro 7. Mas não foi o suficiente, né? Muita gente falou que matou Caeltas, ninguém tava jogando mais com Caeltas. Aí veio Spell Druid. Mesmo assim o pessoal jogava de um Spell Druid como se fosse Dragon, né? Mas... voltou com tudo, né? Bom, esse Guardian Druid rolando aí por causa do leido mais forte, aquele Spell custo 7, etc. Nada mais justo, né? Chega de carta custando 0. Aí a pergunta é, isso vai estragar muito o Guardian Druid? Vai ficar mais justo. Porque tem gente fazendo Caeltas no turno 3 e... e quebrando o joguinho, né? E rasgamentos de Lúcia. A Lucinha tá estragando muito o jogo, né? Porque eu tenho uma dourada dela, cara. Hum, 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 que delícia. Não tem como, né? O Nerf dela é bem simbólico, é só pra ficar um pouco mais chato. Ela ainda consegue roubar a Galacrond, mas tá bom, tá ok, cara. Tipo, não sei se vai continuar sendo muito broken a ponto de tomar mais nerfs como Caeltas, mas... fazer o que, né? É o arquétipo do Priest agora. Se antes era se curar, agora é roubar e renascer. Mas legal, legal. Ok, ok. Teve uma correção de buffs também. Tá lá no finalzinho. Corrigiram um erro visual na animação do jogo da arquibruxa feia. Capanga dos mares do Sul exibir a arte incorreta. Caixa de Og, quando era lançado um tabuleiro com o Sorranjo, o jogo travava? Não cheguei a ver isso, não. E vários técnicos que poderiam fazer o jogo travar. Ok. Agora são a atualização maior em cima do Battlegrounds, cara. Muita coisa mudou, hein? Quem é fãzinho do BG? Maluco. A atualização mais polêmica do BG. Megasauro, depois de quase um ano, removido do acervo. Menino. Matou o Murlocs, meu querido? Vocês acham que tá justo? Rapaz. Uau. Tava um saco, né? Murloc. Divine Shield Poison matou o jogo, acabou. Mas justo, cara. Esse, pra mim, foi a atualização mais... Como posso dizer, cara? Mais feels good, man. Cara, esse canhão do capeta. Esse canhão é um saco. Quando entrou esse canhão naquelas atualizações dos piratas, eu falei... Cara, quebrou o jogo, mano. Que idiota. Esse canhão é muito idiota, cara. Graças a Deus, cara. Muito tóxico. Mas beleza. Saurolisco raivoso. Ele custava 1. Ele custava 1, era 3,1. Aí ele sofreu um nerf. Foi pro tier 2, custando 3,2. Aí o pessoal parou de fazer os últimos suspiros, né? Parou não. Ele ainda continua bem forte, assim. Dá pra você fazer uma build dele. Tipo, ele te ajuda bastante. Porque você vai mexendo a board com bons últimos suspiros e vai ganhando buff, né? Mas ganhou um pequeno simbólico nerf aqui. Virou 4,2. Não sei se é tão justo. Não sei se deveria, se era necessário. Não sei de onde eles tiraram essa ideia. Acho eu que 3,2 tava bom ainda, mas... Porque... Tier 2, você pensa que são minions 3,3, né? Minion 3,3 é a base justa do minion tier 2, né? Esse é um 3,2, mas ele ganha buff, etc, tudo, mas... 4,2? Pode ser. Rato! É um sapato! Não sei se é um simbólico! Simbólico! Tier 2 pra tier 3. Justo! Bom, Deathwing não deve ter gostado muito disso. Mas creio eu que é ok, justo, né? É que não pode pensar de uma forma unilateral, né? Tipo assim, só o rato indo pro 3. Tem que pensar nas outras coisas também, né? Ainda mais agora, com o líder da Alcatéia indo pro grau 2. Opa, deu uma rotada aqui. Ainda mais o líder da Alcatéia indo pro grau 2. Aí não teria como deixar o rato no grau 3, né? Tipo, fizeram uma troca. E achei muito legal, cara, porque... Você já consegue começar o arquétipo da fera a partir do tier 2. Assim como você pode começar o arquétipo de piratas a partir do 2, né? Se você cata aquele 3,3 que dá mais um mais um pra piratas, né? Você pega Fubalumba. Então você já, tipo... Já meio que começa a construir um arquétipo, né? Então isso já te dá uma margem pra... Beleza, cara, peguei o líder da Alcatéia. Posso começar a comprar minhas feras, né? E o rato continuar no 2 não seria nada justo. Então achei legal, achei legal esse shift aqui. Foi muito bom, muito bom. Ah, Arara. Outro lacaio que... Chegou, quebrou o jogo, tomou um nerf e foi pro grau 3. Agora tomou um buff. O Blizzard tá muito louco, né, cara? Bom, Atalaya indo pro grau 4. Nada mais justo, né, cara? Já que não tem mais Megasaur. E tier 4 é muito fraco pro Murloc, né, cara? Pra quem faz Murloc sabe que você só vai pro 4 quando você quer trincar alguma coisa do 3. Pra você pegar o grau 5. Que grau 5 pode te dar... O dia te dá Bran, Atalaya e King Bargurgle, né? Mas eu acho que o Murloc vai morrer. Net Bagel, cara. Quando saia um baú doía, né, cara? Mas ficou bem interessante, né? Depois que este card atacar e matar um lacaio... Não precisa mais ser... Massacre. Ele adiciona um lacaio lá na sua mão. Não é na board, como se fosse o ovo. Ovo, não. Baú. Os lacaios são no seu grau atual inferior, beleza? Mas você ganha uma card, cara. Ele não dá a resposta diretamente no jogo, mas... Na partida. Mas ele te dá um lacaio na mão. Ai, ai. Mamabé. Mamabé. Essa mamãe aqui é mais polêmica que a mamãe... Mamilos. Sempre foi grau 6. Dava 5-5. Foi pra 4-4. Agora voltou pro 5-5. Agora voltou pro... Agora voltou pro 4-4, mas tá no tier 5. Manolo do céu, cara. Que maluquice. Goldrin sofreu um nerf bem estranho. Matando praticamente as builds com a Arara. Mas ao invés de conceder 4-4, conceder 5-5 agora. Ok, ok, ok. Só acho que eles tão fazendo cálculos de power level, mas não tão vendo muito bem... O que fazer, né, cara? Um BG. Tadinha da Lady Vash, né, cara? Entrou, foi um lixo e vai embora. Ah, cara, Eldora. Finalmente sofreu esse nerf. Cava 4. Agora cava 5 pra ganhar o lacaio dourado. Uh! Ficou mais saudável o jogo. Reno custava 3. Buffaram pra 2. Agora custa 0. Já me perguntaram muito isso na live. Ô, japa, você acha que custar 0 ia ser muito OP? E eu achava que sim. Porque... Custa 0. E o lixo rei, finalmente. Lembra? Custava 1. Era apenas o lacaio da esquerda. Agora você pode targetar o lacaio. E agora custa 0. Muito legal, cara. Cada turno, obrigatoriamente, você ganha o renascer. Não sei o quão OP vai ser isso, ó. Acho que vai ser bem OP. Bem, bem, bem OP. Porque todo turno de graça. Você vai conseguir ganhar fácil, Zer. Ele vai ganhar bem os mid. E você vai detonar no leite. Galacrond, cara. Agora ele congela 1 lacaio só. Eu não entendi muito bem esse... Galacrond, ganha de Galacrond. Agora congela 1 lacaio, se eu não é da Taverna do Bob. Não entendi muito bem, não. Ele continua evoluindo o lacaio. 1 tier. E aí ele congela apenas este lacaio. É isso. Se for super OP. Porque ele vai conseguir pegar um tier 6. Enquanto ele continua fazendo o lance de poder subir de tier. E poder comprar as coisas laterais fora que são do tier atual. E não congelar a borde toda. Se for isso, ele vai ser muito jogável. Muito OP. Mas eu só tô lendo que agora congela 1 lacaio adicionado à Taverna. Se só congela 1 lacaio é bem idiota, né? Você tem um botão que custa 0 e que congela tudo. Eu sei. Mas congelar um lacaio só e fuck o resto pra comprar na próxima. Não é um Hero Power decente. Deixa eu ver se em inglês isso aqui é diferente. É. Não mudaram muito em inglês, não. Bom, o mais óbvio é isso, né, cara? Que ele vai continuar transformando o lacaio que você escolher num grau maior. Só que dessa vez ele congela esse lacaio. E isso é muito bom. Faz o Galacrondo sair do lixo pro luxo, cara. E se você evoluir o grau da Taverna, você não vai ficar com aqueles Minions Tier 1 travado. Você vai poder pegar Tier 2, Tier 3. Até você catar o seu Tier 6, né? Deveria ter sido assim desde o começo. Mas é isso aí, galera. Valeu? Hoje é segunda-feira. Eu vou pegar o dia de folga. Eu vou editar o vídeo. Acho que logo, logo já sai o vídeo do Bomb Warrior. Vou continuar colocando o Dex Meta. E a gente se vê amanhã. Valeu? Fui. Tchau tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri